Oi gente, bom dia, tudo bem? Eu sou Jane, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Jane Crochete. O vídeo de hoje, meninas, é essa fofurice aqui, ó, fácil, gente, pensa num trabalho fácil, rápido, de confeccionar, e hoje eu vim trazer o passo a passo pra vocês. Vamos trabalhar hoje fazendo o tapete menor, porque vai ser um jogo de cozinha, e se vocês tiverem dificuldade em executar a peça, a passadeira, tá? Eu venho trazer pra vocês também a passadeira, mas eu acredito que fazendo o tapete menor, vocês vão conseguir trabalhar aí a passadeira de boa, porque não tem segredo nessa peça aqui não, viu? É bem facinha. Essa passadeira, gente, ela tá dobrada aqui, ó, eu nem consegui abrir ela aqui na mesa, ela tá medindo 1,35m por 50 de largura, mas se você quiser maior, você pode acrescentar, porque trabalho retangular, você vai só aumentando carreiras, né? E se você quiser mais largo, você pode acrescentar também aqui nas carreiras em volta, né? Você pode acrescentar carreiras em volta da peça, se você quer uma peça mais larga, aí com mais de 50 centímetros de largura, tá? Então, eu deixei assim, porque é um tamanho que eu bem gosto, e scuba espirrou, gente. É um tamanho que eu gosto de deixar os meus trabalhos, e o tamanho no comprimento também, viu? Então, eu trouxe desse tamanho pra vocês ver, tá? Gente, eu usei aqui a cor rosa chá, esse aqui é dos barbantes dó, eu acho, viu? E o cru, tá? Então, usa só duas cores, mas se você quiser usar mais cores, você pode, tá bom? Usei a agulha 3,5 e tesoura para os arremates. Então, bora confeccionar esse tapete lindo, que vocês vão amar, e vai ser sucesso aí de venda pra vocês, eu tenho certeza. Já comenta, compartilha, e deixa o seu like, tá bom? E vou deixar o Instagram aqui na descrição, vamos lá, qualquer dúvida me chama, pode pegar fotinha, pode compartilhar com os clientes, me marca se você fizer alguma coisa aqui do canal, que eu vou amar compartilhar aí as coisas de vocês também, tá bom, gente? Então, bora pro vídeo. Gente, eu já tenho uma base pronta, mas eu vou utilizar aqui, esse azul, porque eu vou trabalhar, fazer um jogo com ele, tá? E deixa eu passar pra vocês o tamanho, a quantidade que eu gastei aqui, eu gastei nessa base, sobrou bem pouquinho, que eu fiz aí, acho que três carreirinhas, nem três, duas carreiras da base do tapete menor, então, eu usei aqui 700 gramas, eu acredito que foi 700 gramas, deixa eu ver se eu tenho papel aqui, pra passar direitinho pra vocês, mas eu acho que foi, deixa eu ver. 700 gramas, gente, pra fazer a base no fio oito, tá? No fio oito dessa passadeira de um metro e trinta e cinco, fazer a base e mais essa carreira em volta. O que me sobrou foi bem pouquinho, que eu fiz só mais três carreirinhas do tapete menor, que eu já tô com a base pronta pra trabalhar com vocês. Esse aqui é de 700 gramas também, eu vou tá utilizando ele, porque eu tenho dois, então, com um eu consigo fazer a base da passadeira e com o outro eu consigo fazer os dois tapetes, tá? Então, eu, porque eu optei por fazer o tapete menor só com dois corações no início, o do meio e aqui os dois do final, e fiz mais carreiras, tipo, três carreiras eu vou mostrar pra vocês, três carreiras pra cá e três carreiras pra lá, não fiz ele muito grande, tá? Então, acho que ele vai ficar aí com 70 centímetros, não sei, deixa eu trabalhar com vocês com esse aqui, e aí eu vou, e a gente vai fazendo e vai, eu vou falando direitinho, tá? Então, eu vou trabalhar aqui com esse azul royal, porque eu vou fazer um jogo azul royal, é, e uma agulha três e meia, e você vai precisar aí também de tesoura, tá bom? Então, bora lá. Eu vou precisar fazer, gente, 46 correntinhas, tá? Então, eu dou uma laçadinha, vou fazer 46 correntinhas, não faço elas muito apertadas, e já volto com vocês. 46 correntinhas prontas, ó. Eu vou segurar aqui na minha última correntinha, vou fazer uma, duas, três, quatro, laço o fio, venho onde eu já estou segurando, faço um ponto alto, e no próximo um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo uma correntinha de base, e faço um ponto alto. Aqui, meninas, eu vou trabalhar bloquinhos de três pontos altos, separado por uma correntinha, até o final, tá? Bom, gente, fiz toda a minha carreira, ó, ficou assim. Eu vou contar quantos bloquinhos eu fiquei aqui, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze bloquinhos. Agora, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, viro o meu trabalho, e vou trabalhar novamente mais uma carreira de bloquinhos, tá? Então, eu vou trabalhar, meninas, essa carreira, essa e mais uma outra, tá? De bloquinhos. Seguindo esse exemplo dessa carreira de baixo, tá? Então, eu vou fazer aqui as três carreiras, e volto com vocês. Bom, gente, voltei aqui, ó, com as três carreiras concluídas. Se você quiser uma base mais longa para o tapete menor, ou você acrescenta mais corações, ou você faz mais carreiras assim, tá? Fiz aqui quatro correntinhas, eu vou virar aqui, e vou trabalhar aqui, ó, bloquinhos de três pontos altos. Vou precisar fazer aqui, três bloquinhos, tá? De três pontos altos. Separado por uma correntinha, então, esse aqui é o meu terceiro. Ficou assim, tá? Feito isso, eu faço uma correntinha, venho aqui no próximo espaço, trabalho quatro pontos altos. Três, quatro. Uma correntinha, trabalho três bloquinhos de três pontos altos. Um. Vou vir pro meu segundo. E o meu terceiro. Feito isso, uma correntinha, trabalho um bloquinho com quatro pontos altos. Uma correntinha, trabalho aqui três bloquinhos de três pontos altos. Mais um aqui, e o outro, o outro no próximo espaço. Aqui. Uma correntinha, eu venho aqui em cima, faço um ponto alto. Então, eu fiquei assim, tá, gente? Nessa carreira. Faço aqui uma, duas correntinhas, viro o meu trabalho. Trabalho aqui bloquinhos. Agora, vai ser assim. Deixa eu ver aqui na minha base, pra eu passar direitinho pra vocês. Deixa eu só chegar próximo. Vou chegar aqui no aumento dos quatro pontos altos. E aí, eu já falo, tá? Seguindo, trabalhando. Os bloquinhos. Gente, esse tapete é muito fácil, porque... É, esses bloquinhos aqui, todo mundo sabe fazer, né? Ó, cheguei aqui no meu aumento, onde eu tenho quatro pontos altos. Vou trabalhar dois pontos altos desse lado. Vou trabalhar um ponto alto para cada um. Aqui da minha base, ó. Fiquei com quatro também. E dois do lado. Assim. Tá? Aí, eu vou fazer aqui uma correntinha. E eu vou seguir fazendo, gente, os meus bloquinhos aqui. Quando chegar lá no bloquinho de quatro pontos altos, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui nesse, tá? Quando chegar aqui, eu vou fazer a mesma repetição. Então, eu vou fazer essa carreira repetindo dois aqui na próxima, né? Na próxima carreira, vou seguir fazendo a mesma coisa. Vou colocar dois aqui e dois aqui. Nesse aqui também. Dois aqui e dois aqui. Então, eu vou fazer por uma, duas, três, quatro. Quatro carreiras fazendo isso, tá? Contando já com essa daqui. Mas, eu vou três carreiras fazendo aumento, colocando dois pontos altos aqui, dois pontos altos aqui. Isso por três carreiras. Uma, duas e três, tá? Fazendo essa sequência. Colocando dois pontos altos pra aumentar a nossa base do coraçãozinho. E aí, eu volto com vocês. Meninas, eu voltei aqui pra falar, pra mostrar pra vocês a minha terceira carreira, tá? Aonde eu tinha falo, a gente parou aqui. Trabalhei essa. Essa daqui é a terceira que eu falei. Mas, eu voltei porque aqui estamos assim. Tem só esse bloquinho. Eu faço uma correntinha. Pulo ele. E trabalho aqui os dois pontos altos, tá? E faço aqui em cima os meus pontos altos aqui do meu coraçãozinho. Então, a gente fica assim com esse espacinho aqui, tá? A gente vai, ó, diminuindo. Espaço sem nada. Um, dois, três, por aí vai. Então, nessa carreira a gente fica assim. Vou seguir trabalhando, ó. O finalzinho desse lado aqui é igualzinho a esse. Eu vou seguir trabalhando e volto na próxima carreira com vocês, tá? Agora, gente, fiz aqui, ó. Segui fazendo aqui dois bloquinhos, né? Fiz aqui quatro correntinhas. Fiz um bloquinho aqui. Faço uma correntinha. Aqui em cima desse ponto, ó. Eu faço aqui um ponto alto. Faço uma correntinha. E venho aqui em cima desse ponto. E faço um ponto alto. Aqui é só ponto alto, porque a gente não vai mais aumentar o coraçãozinho. Então, a gente já tá fazendo aqui a parte de... No meio dele. Então, fica assim, tá? Essa carreira vai ser toda de ponto alto. Vou fazer aqui com vocês, pra gente fazer aqui pertinho aqui do outro. Ó, vai ficando assim, um ponto alto. Eu sigo trabalhando aqui, ponto alto para cada ponto alto. Aqui no último ponto alto, ó, eu faço um. E feito isso, eu venho aqui, faço uma correntinha e já venho aqui, ó. Acima desse ponto alto aqui do próximo coração. E vou trabalhar a mesma sequência, gente. Ponto alto até o final, tá? Desse lado. Essa carreira aqui vai ficar igual essa. Chegou aqui, você faz um ponto alto aqui no último ponto. Uma correntinha, um ponto alto aqui, uma correntinha e trabalha um bloquinho aqui, tá? Depois dos três pontos altos aqui, você faz uma correntinha e um ponto alto aqui em cima desse... Dessas duas correntinhas aqui, tá bom? E aí, a gente volta fazendo a próxima carreira. Que é praticamente uma repetição, mas eu volto fazendo com vocês. Bom, gente, voltei. Vim fazendo aqui, ó. Fiz aqui, normalmente, como tá aqui desse lado. Ah, cheguei aqui, fiz duas correntinhas, vou em cima aqui desse ponto. Deixa eu desmanchar pra mostrar direitinho pra vocês, né? Porque senão acaba confundindo. Faço duas correntinhas, viro o trabalho e aqui dentro, ó, três pontos altos. Uma correntinha, venho aqui dentro e faço três pontos altos. Na verdade, eu faço dois e aqui em cima desse ponto, eu faço um. Faço uma correntinha, venho aqui em cima do meu primeiro ponto aqui do coraçãozinho, um ponto alto. Eu vou fazer uma sequência aqui, gente, de sete pontos altos, tá? Um, dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... E sete. Duas correntinhas. Pulo dois pontos de base e me sobraram aqui mais sete pontos altos. Então, eu vou trabalhar aqui mais sete. Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... E sete. Uma correntinha, venho pra cá, pro próximo. Não ficamos assim, tá? É... Não sei qual ela se dá gripe ainda, gente. É... Vem aqui, ó. Trabalho novamente sete pontos altos. Um, dois... Quatro... Cinco... Seis... E sete. E sete, tá vendo? Feito isso, faço duas correntinhas, pulo os dois pontos e venho aqui no próximo ponto. E vou trabalhar aqui também sete pontos altos. Chegando aqui, uma correntinha, um ponto alto aqui, dois aqui dentro, uma correntinha e trabalho um bloquinho aqui nesse canto, tá? Então, eu vou finalizar e volto com a próxima carreirinha. Cheguei aqui no final, fiz quatro correntinhas. Vou virar o meu trabalho. bloquinho aqui dentro de três pontos altos. Uma correntinha de separação. Vou trabalhar aqui um ponto alto. Uma correntinha. Aqui, gente, ai, uma correntinha não, tá? Aqui, a gente vai fazer um bloquinho. De três pontos altos aqui dentro. Assim, tá? Uma correntinha agora, pulo dois, faço aqui um ponto alto, no próximo um ponto alto... E no próximo, mais um ponto alto. Uma correntinha. Aqui dentro, eu faço três. Três pontos altos aqui dentro. Faço uma correntinha. Pulo dois. Venho aqui no terceiro, faço um ponto alto. No próximo ponto, mais um ponto alto. E aqui, um ponto alto. Uma correntinha. Venho nesse espacinho aqui e faço aqui três pontos altos. Uma correntinha. Pulo dois. Trabalho uma sequência de três pontos altos. Por isso que os pontos têm que bater certinho, gente, senão não dá certo, tá? Aqui no meio, faço uma correntinha. Aqui no meio, faço três pontos altos. Faço uma correntinha, pulo dois. E vou trabalhar aqui a sequência de três pontos altos. Assim. Chegando aqui, faço uma correntinha. E vou trabalhar aqui três pontos altos aqui dentro. Se você observar, essa carreira, ela tá sendo formada de bloquinhos de três pontos altos. Mais três aqui. Uma correntinha. E um ponto alto aqui no canto. No meu último ponto. Então, a gente ficou assim, tá? O coração, os coraçõezinhos aqui embaixo já estar pronto. Vamos trabalhar aqui mais uma carreira de bloquinhos de três pontos altos. Eu vou voltar fazendo ela. E na próxima, a gente já vai começar, iniciar fazendo aí o nosso coração, tá? Eu vou fazer essa carreira de bloquinhos de três pontos altos. E já volto com vocês. Bom, gente, olha, fiz aqui a carreira de pontos altos, ou de bloquinhos, ó. Que foi essa aqui. Então, a gente ficou com duas carreiras de bloquinhos aqui. Essa daqui eu não conto porque ainda faz parte do coraçãozinho, tá? Do formato de coração. Eu conto essa aqui. Aí, eu segui fazendo, voltei com quatro correntinhas, fazendo aqui os bloquinhos. Fiz um, dois, três, quatro. Aqui no quinto, eu vou fazer aqui, ó, quatro pontos altos aqui dentro. Porque aqui nós já iremos iniciar o coração maior, tá? Aqui, ó. Então, é um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos desse lado. E desse lado vai me sobrar cinco também. E aqui, os quatro pontos altos, tá? O que que a gente vai fazer desse lado? Aqui, Jane, a mesma coisa que a gente tava fazendo embaixo. Você vai vir trabalhando os seus bloquinhos até aqui. Vai voltar repetindo com quatro correntinhas, quando for pra fazer as quatro correntinhas. Quando chegar ao lado, aqui nesse espacinho dos quatro pontos, você vai fazer dois. E você vai trabalhar pontos altos sobre pontos altos em cima do formato do coração. Quando chegar aqui, você faz mais dois e dá sequência aos bloquinhos. Volta fazendo o bloquinho, quando chegar do lado do coraçãozinho, no espaço, trabalha dois. Ponto alto sobre ponto alto e segue fazendo a carreira. Você vai fazer isso por cinco carreiras. Eu nem conto essa daqui, tá? Essa aqui que eu iniciei agora de quatro. Eu nem vou contar, mas você vai fazer por cinco carreiras os aumentos de dois pontos altos de cada lado do seu coração. A partir dessa, você pode contar cinco. E aí, eu volto pra gente já começar a estabilizar, né? A base ali e já diminuir pra fazer o formato. Gente, é tão facinho, porque quem já fez os meus outros trabalhos, sabe fazer esse coraçãozinho. Eu gosto muito de fazer ele, é bem fácil. E não tem segredo. Então, você vai seguir fazendo isso, tá? A mesma coisa. Aqui tem quatro, aí você coloca dois, coloca dois, você coloca dois. A mesma coisa do coraçãozinho aqui de baixo, você vai fazer esse aqui em cima, tá bom? Eu vou seguir fazendo aqui as minhas carreiras pra adiantar, não ficar muito cansativo aí pra vocês. E já volto. Gente, deixa eu mostrar como tá ficando, pra vocês entenderem, tá vendo, ó? Vou fazendo duas desse lado, duas desse, duas desse, duas desse. Então, eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco. Estamos aqui na sexta carreira, tá? Trabalhei duas, dois pontos altos desse lado. Fiz toda a carreira de ponto alto e dois pontos altos desse lado. Faço uma correntinha e sigo trabalhando os bloquinhos, tá? Vou fazer essa carreira e volto com vocês pra gente fazer a próxima. As duas próximas carreiras são... Na verdade, a próxima carreira é igual essa carreira que a gente acabou de concluir a de número seis, tá? Deixa eu fazer aqui. Ó, você faz três pontos altos, vem aqui, ó, e faz aqui um ponto alto. Uma, duas, três, quatro correntinhas, vira o trabalho. Aqui dentro você faz o bloquinho de três pontos altos. Aqui também, mais um bloquinho. Uma correntinha aqui em cima, você faz um ponto alto. Uma correntinha e aqui, ó, você vai trabalhar os pontos altos aqui. Então, a outra parte vai ser igualzinho a essa, que vai ser essa parte aqui do final. Então, tudo que você fez aqui, você vai fazer aqui no final e trabalhando ponto alto sobre ponto alto aqui em cima dessa base, tá? Vou fazer aqui os meus e já volto com vocês com essa carreirinha concluída. Bom, gente, eu voltei aqui, ó, fazendo aqui os meus bloquinhos. Fiz toda a carreira, ó, de ponto alto, tá vendo? Agora, eu voltei aqui fazendo os meus bloquinhos. Eu vou fazer aqui um total, gente, de onze pontos altos, tá? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, oito, nove, dez, e onze. Onze pontos altos, eu faço duas correntinhas, pulo dois pontos, venho aqui e vou fazer onze pontos altos desse lado. E sigo fazendo aqui, igualzinho aqui, ó, os três bloquinhos, eu vou seguir fazendo três bloquinhos aqui. Que vai ser um aqui nessa parte, outro aqui e outro aqui, tá? Então, é isso, eu vou fazer e já volto. Voltei, fiz aqui quatro correntinhas, finalizei aqui com um bloquinho, vocês estão vendo que tem três, quatro correntinhas, um bloquinho, uma correntinha, mais outro bloquinho, uma correntinha, mais um bloquinho aqui dentro, ó, desse espaço. Agora, eu faço uma correntinha, e vou trabalhar, pulo dois, e vou trabalhar sete, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Uma correntinha, uma correntinha de separação, três pontos altos aqui. Aqui dentro desse espaço de duas correntinhas. Uma correntinha de separação, pulo dois, e vou repetir aqui os sete pontos altos. Então, o próximo lado, esse lado aqui, vai ficar igual esse, tá? Então, eu vou fazer tudo que eu fiz desse lado, eu vou fazer aqui, e já volto com vocês. Bom, gente, voltei. Eita, aqui tá. Meu Deus do céu, ó. Aqui, tá vendo? Vamos, tá? Acho que eu peguei... Pronto. Voltei, eu vou voltar fazendo agora, essa próxima carreira, bloquinhos de três pontos altos, tá vendo? Deixa eu mostrar pra vocês como que a gente tá. Estamos assim, ó. Finalizei a carreira com sete, pulei dois, fiz o bloquinho. Fiz uma correntinha, mais um bloquinho, uma correntinha, mais um bloquinho. E aqui, ó, quatro correntinhas, tá? Que tem aqui. Nessa carreira, a gente vai trabalhar só os bloquinhos. Então, vai ser uma correntinha de separação... E três pontos altos. Uma correntinha de separação... Três pontos altos. Deixa eu fazer... Ó, uma correntinha. Aqui, ó, eu vou pular dois. É a mesma coisa dos pequenos. E faço três. Ó, pulo dois, venho aqui dentro e trabalho três aqui. Faço uma correntinha, venho nesse espaço. Faço aqui três. Uma corrente. Pulo dois. Vou trabalhar aqui. Três. Um, dois e três. Uma corrente. E vou trabalhar aqui mais três. Assim. Um, dois e três. Uma corrente. Venho aqui. E vou trabalhar os três. Então, essa carreira vai ser assim, tá, gente? De bloquinhos aí de três pontos altos, como tá sendo feito até o final. Tá? E está feito aqui, ó, os nossos dois corações aqui. Esse aqui, vocês observaram que eu dei até uma... Apesar que isso aqui é a carreira do coraçãozinho de baixo. Pulei uma. E aqui já iniciei. Aqui, gente... Porque sempre que a gente... Ó, você precisa iniciar o coração. Quando você tiver com esse... Com essa alcinha aqui de quatro correntinhas, você pode iniciar o próximo coração, tá? Porque senão, não vai bater as carreiras, não vai bater igual, não. Então, sempre que tiver uma alcinha... Ó, aqui eu tenho a alcinha e iniciei aqui nessa carreira. Aqui eu tenho a alcinha e iniciei os coraçõezinhos aqui nessa carreira. Se for de bloquinho, não bate a quantidade de pontos. O coração vai ficar torto, não vai ficar igual. Nessa carreira aqui, ó... Que eu vou iniciar... Eu já vou fazer aqui os próximos coraçõezinhos. Então, ó, fiz a alcinha de quatro pontos altos. Trabalho aqui os bloquinhos de três pontos altos, que são... São três bloquinhos, né? Na verdade. Ó, um, dois. E aqui o terceiro. O quarto coração... Que é aqui, ó. Um, dois, três. Aqui, você já vai iniciar o próximo... O primeiro coração. Nesse espaço. Então, aqui você já vai fazer quatro pontos altos. Tá? Quatro pontos altos aqui. Você faz uma correntinha. Vai trabalhar aqui os bloquinhos de três pontos altos. Que são três. Um, dois. Dois aqui. E o terceiro. Aqui você faz mais um. Faz uma correntinha. E aqui, ó... Você já vai iniciar o próximo coraçãozinho. Por que eu tô fazendo assim? Pra não ficar muito grande. Porque eu poderia trabalhar mais uma carreira, né? De pontos... É... De bloquinhos de três pontos altos. Que seria essa e uma outra. E só vir trabalhar os três coraçõezinhos na próxima. Só que aí ia ficar muito grande ou a base. Então, eu fiz assim porque eu achei mais fácil. E não vai ficar tão grande aí o nosso trabalho. Aí eu tenho aqui um, dois, três. Aqui no quarto... Você já começa a fazer o próximo coração, né? Que é aqui. E aí, me sobraram mais três desse lado. Que eu faço aqui bloquinhos de três pontos altos. Tudo que eu for fazer nessa carreira, daqui pra frente, você já vai ter feito, você já fez nas carreiras anteriores, tá? Então, tudo que você fizer aqui, você já fez. Então, você vai olhar lá embaixo como que você fez os dois coraçõezinhos. E você vai repetir. Você nem precisa assistir o vídeo, porque você já vai ter eles prontos aqui, ó. Então, tudo que você que tem aqui, você vai repetir aqui em cima. Finalizou os dois, você vai fazer novamente a mesma coisa que tem aqui, que você já fez. E você vai iniciar o grande. Então, não vai nem precisar de você assistir o vídeo. Você vai só repetindo. Pra fazer... Deixa eu mostrar aqui a parte que eu tenho pronta. A base do tapete menor, eu fiz só... Eu fiz... Assim. Dois corações pequenos. Um grande aqui no meio. E mais dois pequenos aqui. Porque se eu fizesse... Dois pequenos, um grande, dois pequenos, um grande. E depois dois pequenos, o tapete ia ficar muito grande. O que que eu fiz? Eu acrescentei carreiras aqui, né? Então, eu tenho aqui... É, uma, duas, três. Na quarta carreira, eu comecei a fazer os coraçõezinhos. E aqui, eu fiz uma, duas, três, quatro carreiras, tá? Pra ficar igual o início aqui. Então, eu finalizo igual o início. E com essa base dessa forma. Eu não sei passar o tamanho dela pra vocês, porque eu não finalizei. É o primeiro. Eu vou finalizar. Mas eu já medi o bico, ela vai medir aí, mas esse tapete vai ficar aí com 70, 71 centímetros. Então, é um tamanho bacana. Então, eu vou finalizar com vocês. A gente já vai pegar essa parte aqui. Aqui, eu já expliquei como vocês vão fazer, né? Vai dar sequência a fazer esses menores aqui. Depois que você finalizar os dois coraçõezinhos, você pode fazer quatro carreiras de bloquinhos. Igual você fez aqui embaixo, né? Igual tem aqui embaixo. E aí, você finaliza o seu tapete, tá? Se você quiser maior, você vai seguir fazendo. Se você... Ah, Jana, eu não quero tapete, eu quero fazer a passadeira. Então, você vai seguir fazendo bloquinhos, é... Desculpe, corações. Eu vou passar pra vocês quantos eu fiz aqui. Um, dois, três, quatro, cinco corações pequenos. Tem cinco. E do grande tem um, dois, três, quatro. Então, na passadeira tem cinco pequenos. E quatro, grande. Pra ficar aí com tamanho de um metro e trinta e cinco. Se você quiser maior, você dá sequência no seu trabalho. Se você quiser menor, você vai diminuindo, tá? Então, é isso. Agora, a gente vai fazer aqui, ó. É... Três correntinhas. E aqui, eu vou fazer um leque. Eu vou trabalhar aqui, ó. Dois pontos altos, duas correntinhas. E no mesmo lugar... Eu vou trabalhar mais três pontos altos. Uma correntinha de separação. E eu volto, gente, fazendo bloquinhos de três pontos altos por toda a volta do meu trabalho. Nos cantos, como nesse aqui, você vai trabalhar esse leque, tá? Que são três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Só pra iniciar que a gente faz três correntinhas. Então, nos quatro cantos, você vai trabalhar um leque bem em cima aqui, ó. Do ponto, você trabalha o seu leque. Na parte de baixo também. Eu vou fazer os meus. E já volto com vocês. Bom, meninas, voltei. Dei toda a volta, ó. A minha base. Aqui, nos cantinhos, fazendo o leque, ó. Tá vendo? Nos quatro cantos, eu fiz os leques. Agora, cheguei aqui no final. Passo uma correntinha e venho aqui em cima dessa correntinha. Passo um baixíssimo. Ando aqui com um baixíssimo. E vou cortar o fio, tá? E vou vir com a próxima cor, que é a cor cru, que eu trabalho duas carreiras com ela. E depois, só o bico de acabamento. Então, corto, ponho aqui pra trás, ó. O fio, pego as duas alcinhas e puxo ele. Fica assim, tá? Então, a base ficou dessa forma. Agora, eu venho com a cor cru. Pra trabalhar em volta, tá bom? Eu vou prender o meu fio aqui nessa parte. Pra mim, já mostrar o canto ali pra vocês. Então, aqui eu faço duas correntinhas. Faço aqui três pontos altos. Só pra mim chegar perto aqui do cantinho e já mostrar, tá? Faço aqui... O meu bloquinho. Faço aqui... Faço aqui... Faço aqui... O meu bloquinho. Aqui, eu faço dois pontos altos. Em cima do ponto alto, eu faço um. Vou fazer três pontos altos aqui, ó. Em cima de cada um deles, tá? Então, tem quatro e aqui, cinco. Aqui dentro, eu faço... Deixa eu ver aqui direitinho. Dois. Duas correntinhas. Volto, faço mais dois aqui dentro. Volto fazendo um ponto alto em cima aqui desses pontos altos aqui do meu leque. E aqui, eu faço dois. Então, essa é a carreira que a gente vai fazer no canto, tá? Nos quatro cantos, você vai fazer dessa forma. Feito os dois, aí você segue fazendo os blocos de três pontos altos e duas correntinhas. Chegando próximo do seu canto, no leque antes, você trabalha... Deixa eu fazer assim que você vê melhor. Aqui, você trabalha três pontos altos. Aqui, ó, do lado do leque, você faz dois. Um ponto alto para cada um dos três aqui. Dentro, dois. Duas correntinhas, dois pontos altos. Faz a mesma repetição desse lado e segue repetindo. Então, essa aqui é a sequência dos cantos, tá? Ó, pra você entender direitinho. Você vai fazer isso nos quatro cantos. E os demais, você vai fazer blocos de três pontos altos. Bom, gente, voltei, ó. Fiz toda a carreira. Os cantinhos eu fiz igual aquele que eu mostrei. E aqui, eu fiz uma correntinha e vou vir aqui, ó. Com um ponto baixíssimo. Então, vou andar aqui com pontos baixíssimo até o espaço aqui de uma correntinha, ó. Faço aqui duas correntinhas e aqui eu trabalho mais dois pontos altos. Uma correntinha. Aqui também eu faço mais um bloco de três pontos altos. Uma corrente. Aqui, eu faço três pontos altos. Feito isso, eu faço uma correntinha por dois pontos. E vou trabalhar aqui, ó. Ponto alto. Enganchou aqui, gente, o fio. Aqui, ó. Vou trabalhar assim. Aí, eu fiquei dessa forma, tá? Aqui dentro, eu faço dois pontos altos. E faço duas correntes e mais dois pontos. Dois pontos altos aqui também. Aqui, eu trabalho um ponto. Um. Dois. E três. E quatro. E cinco. Eu fiquei assim, tá? Faço uma corrente, pulo os dois pontos e vou trabalhar aqui. Três pontos altos aqui desse lado. Então, essa é a sequência do canto, tá, gente? Deixa eu fazer assim pra vocês verem melhor. Essa é a sequência do canto. Vou fazer por toda a minha carreira. Todos os quatro cantinhos precisam ficar dessa forma. Vou fazer os meus e já volto com vocês, tá? Bom, gente, voltei. Vou finalizar aqui a carreira. Ó, com pontos baixíssimo. Vou vir com a próxima... É, fazendo a próxima carreira com a cor rosa... Rosa chá, tá? Então, eu vou cortar aqui e já volto com vocês. Com a próxima carreira. Bom, gente, voltei aqui. Iniciei aqui a carreira. E fiz toda essa carreira. Vocês já viram como que a gente inicia, né? Com duas correntinhas. E faz mais dois pontos altos. Aqui, ó, no canto. Fiz aqui o bloquinho. Pulo dois. Vou trabalhar... Aqui é uma repetição também, viu? Você sempre pula os dois primeiros. E acrescenta dois dentro do leque. Não tem segredo, não. Aqui os cantinhos também. Aqui, ó, vou fazendo isso. Aqui no canto eu faço... Duas correntinhas. Faço aqui dois pontos altos. E volto fazendo aqui... A repetição, que é... Os pontos altos aqui nessa outra lateral. Ó. Faltando dois pra trabalhar. Que são esses. Eu não trabalho. Faço uma correntinha. E volto a repetir aqui o bloquinho... De três pontos altos. Então, eu vou dar sequência na minha carreira. Fazendo dessa forma. E já volto com vocês pra gente fazer o biquinho de acabamento. Bom, gente. Voltei. Fiz toda a carreira. Vou vir aqui, ó. E vou fazer aqui um baixíssimo. Vou andar com o baixíssimo. E vou cortar esse fio, tá? Vou passar essa pontinha aqui pra trás e vou voltar com a cor cru. Bom, meninas. Agora, vamos fazer o bico de acabamento, tá? Ele é de carreira única. Então, é bem facinho de fazer. Ó. Eu vou vir aqui e vou pular esses dois pontos. E vou vir no terceiro. E vou prender o meu fio. Vou fazer aqui uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço o fio duas vezes por um, dois, três. Venho aqui no quarto e faço um ponto alto duplo, tá? Assim. Feito aqui o ponto alto duplo, eu vou fazer aqui uma, duas correntinhas, tá? Laço o fio, venho aqui dentro. E vou trabalhar um, dois, três, quatro, e cinco. Cinco pontos altos aqui dentro. Faço aqui um ponto alto duplo. Laço o fio duas vezes e venho aqui dentro e faço esse ponto alto duplo aqui dentro. Vou contar um, dois, três, e aqui no quarto eu vou prender com um ponto baixo. Então, ficamos assim. Feito isso, eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas. Laço o fio duas vezes, pulo um, dois, três. Aqui no meu quarto, sempre você vai pular três aqui, tá, gente? Eu faço um ponto alto duplo. Então, eu fiquei assim. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Solto o fio, venho aqui, ó, no pezinho das minhas duas correntinhas, bem aqui em cima. E puxo aqui esse fio, essa pontinha. E venho aqui dentro e faço um, dois, três, e quatro. Quatro pontos baixos. O quinto, que foi esse que fiz agora, faço um picô nele. Três correntinhas. Fiz aqui o meu picôzinho. E vou trabalhar mais quatro pontos baixos aqui desse lado. Três e quatro. Assim. Faço aqui uma, duas correntinhas. Laço o fio, venho aqui dentro, ó, e vou trabalhar aqui cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, e cinco. Assim. Faço, laço o fio duas vezes, e no mesmo lugar, eu vou fazer um ponto alto duplo. Uma, passo duas, e passo três. Conto. Uma, duas, três. Aqui na quarta, eu prendo aqui com um ponto baixo. Então, a gente vai repetir novamente, porque já fizemos uma parte do bico, tá? Faço quatro correntinhas. Sempre que eu prender com um ponto baixo, eu vou fazer quatro correntinhas. Laço o fio duas vezes, pulo um, dois, três. Aqui no quarto, eu vou fazer o ponto alto duplo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Venho aqui, puxo a pontinha aqui do fio pra cá. E aqui, eu vou fazer novamente, ó, quatro pontos baixos. Você observa pra não ficar muito em cima um do outro, tá? É, faço aqui três correntinhas, faço um picô. E aqui desse lado, eu faço mais quatro pontos baixos. Dois, três, e quatro. Então, ficou assim novamente. Depois disso, eu faço duas correntinhas. Laço o fio e venho aqui dentro, ó, e faço cinco pontos altos. Então, se você não entendeu alguma coisa, você volta um pouquinho, porque é a mesma coisa, tá? É uma repetição. Então, aqui, três, quatro, e cinco. Feito cinco pontos altos, laço o fio duas vezes, e aqui no mesmo lugar, eu faço um ponto alto duplo. Pulo uma, duas, e aqui na terceira, eu vou prender com um ponto baixo. Prendeu com um ponto baixo, você vai dar sequência. Novamente, fazendo as quatro correntinhas, laçando o fio duas vezes, pulando um, dois, três, e aqui no quarto. Prendendo com um ponto baixo. Eu vou fazer isso até chegar lá no canto, tá, gente? No canto, eu mostro como a gente vai fazer, mas não muda nada, não. A sequência é essa, tá? Depois que eu prendi aqui, que eu fiz aqui o ponto alto duplo, eu faço sete correntinhas. Quatro, cinco, seis, sete, e eu venho aqui, ó, no cantinho, e puxo essa correntinha aqui, pra fazer aqui um ponto baixo. Então, é isso, tá? Essa é a sequência, eu vou dar continuidade, quando chegar no canto, eu volto com vocês. Bom, gente, eu tô vindo chegando aqui no canto, e eu vou pular aqui, ó, um, dois, e vou prender aqui, tá? Ó, essa parte, pulei a alcinha e esse ponto, faço quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro, laço duas vezes, pulo um, dois, e vou fazer aqui o ponto alto duplo. Vou fazer aqui as sete correntinhas, e vou vir aqui pra fazer o prender com ponto baixo, tá? Quando chegar aqui no cantinho, a gente vai fazer junto a parte aqui do canto, sobraram dois pontos. Voltando, ó, fiz aqui, voltando, me sobraram dois pontos, eu vou prender aqui, ó, tá? Faço uma, duas, três, quatro, laço duas vezes, pulo um, e venho aqui, porque que é canto? Se eu pular muito, vai ficar repuxando, então, você tem que pular o mínimo possível, tá? Pulei um só aqui, vou trabalhar as sete correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, vou prender ela aqui. Porque se eu pular muito, gente, vai ficar repuxando o meu canto e não vai ficar legal, tá? E aqui eu sigo trabalhando normalmente, ó, dessa forma. Poderia até ter prendido esse ponto aqui, aqui, que eu acho que eu vou fazer isso, ó. Vou vir aqui, ao invés de eu prender lá dentro, eu vou prender aqui pra não ficar. E aqui eu faço uma, duas, três, quatro, laço duas vezes, e venho aqui em cima desse outro ponto, e faço aqui o meu ponto alto duplo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, e venho aqui e trabalho aqui os meus sete pontos baixos. Os meus pontos baixos, né, que são quatro de cada lado e o picôzinho no meio. Quando chegar aqui, eu volto pra mostrar. Bom, gente, fiz aqui, ó, feito isso, eu vou pular um e vou prender aqui no meu segundo, ó, tá? Pulei um aqui, vou fazer aqui as quatro correntinhas, laço duas vezes, pulo dois, e faço aqui o ponto alto duplo. Faço sete correntinhas aqui, três, quatro, cinco, seis, sete, venho aqui, ó, faço aqui. Porque aí ele não vai ficar repuxando, tá? O seu canto, ó, vai ficar assim, certinho. Se você pular três ou mais, vai ficar repuxando e não vai ficar legal a sua peça, tá bom? Então, todos os cantos você faz essa sequência, que não vai ficar ruim, não, tá? Agora, se o seu ponto for um pouco largo, aí você, se for, você pula mais, mais pontinhos, mas eu acho que não vai ser necessário. Aí eu vou dar sequência aqui, no próximo canto eu vou fazer a mesma coisa, você volta um pouquinho e vê aí como tá ficando aí o seu trabalho, tá? Meninas, voltei, fiz toda a carreira, ó, nos cantos, pulando só um ponto, tá vendo? Não sei se vocês conseguem ver, mas aqui, ó, pulei um, pulei aqui a alcinha, aqui pulei um, aqui pulei dois, porque aqui eu já tô andando na lateral, tá? Pros cantos não ficar repuxando, gente, quando você colocar a sua peça sobre a mesa ou sobre a superfície. Aí eu cheguei aqui, ó, dessa forma. E o que que eu vou fazer? A gente vai fazer o final do, da peça. Aí, aqui é onde a gente iniciou, eu vou fazer aqui, ó, um ponto baixíssimo. Vou andar aqui, ó, nessas correntinhas com pontos baixíssimos, tá? Ó, assim. Vou andar com ponto baixíssimo, dessa forma. Aqui também. Aí, eu venho aqui, ó. Cheguei aqui aonde a gente pega pra fazer os sete correntinhas. Então, eu vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, tá? Venho aqui. E faço aqui por dentro, ó. Aqui. Duas, três, quatro. Quatro pontos baixos. Dou aquela arrumadinha pra não ficar em cima do outro, tá, gente? Ó. Aí, eu venho aqui, ó, faço mais um, que é o quinto. Aonde eu faço os picôs, né? Aqui, ó, um ponto baixo. E aqui, eu faço mais quatro pontos baixos. Um, dois, três. Três. E quatro. Fiquei assim. Venho aqui, ó. E faço um ponto baixíssimo. Corto o fio. Pego esse fio. Vou passar aqui pra trás. E vou fazer o arremate dele. Abrindo duas... Ficando, né? Quatro pontas pra cada lado. Nossa. Puxa, foi difícil, hein? Abrir esse fio aqui. Meu Deus. Aí, eu pego a alcinha aqui, gente, olha. E passo a pontinha do fio, ó. Aonde que eu faço... Dou um nozinho, não aperto. E dou o segundo. E a nossa peça tá pronta. Eu vou medir ela, tá? Pra passar pra vocês o tamanho que ficou esse tapete, tá bom? Eu vou abrir ele aqui na mesa e vou medir pra vocês verem o tamanho que ficou aí a nossa peça. Eu achei que ficou pequeno. Eu gosto de tapete grande. Mas, eu vou medir agora pra vocês verem. Olha, gente. Ficou... Deixa eu tirar esse cone vazio daqui. Ficou medindo 67 centímetros de comprimento por 52 de largura, tá? Pra mim, tá pequeno. Eu gosto bem maior. Então, eu nem sei como que eu vou fazer aí o próximo. Mas, eu gosto de peça maior, gente. Mas, foi desse tamanho, tá? Comentem aí pra mim o que vocês acharam. Se inscrevam e deixem o like, tá bom? Beijinhos e fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Olha que lindo, gente. Olha o caimento do bico. Olha isso.